E fiquem também, não tá precisando de dieta nenhuma, porque eu vou passar os ingredientes. Uma versão maravilhosa pra quem não precisa de fazer dieta, mas aqui é uma opção super saudável. Pra quem não tá podendo consumir açúcar ou farinha de trigo, que é quase a mesma coisa. Extremamente fofinho, super aerado. Essas frutas, porque é... A gente vai fazer esse bolo e tem três ingredientes que eu acho legal mostrar logo a vocês, porque são opcionais. Certo? E a forma de fazer também. Eu vou usar o mixer, mas vocês podem bater no liquidificador. A maçã, vocês podem ralar, picar e podem colocar no liquidificador ou já os pedaços aqui dentro e deixar ele misturado na massa. Caso vocês não queiram o pedaço. Eu vou fazer com casca e tudo. Outro detalhe também, vocês podem fazer ele. Qualquer leite vegetal, caso vocês tenham problema com lactose, podem fazer com água. E podem fazer com leite também, leite integral, leite desnatado. É um bolo super livre, que vocês vão adorar fazer. E fiquem ligados também que vocês podem fazer também ele tranquilo, com farinha de trigo. Mas aqui é uma opção, diet, mas eu vou dizendo a vocês também, caso vocês queiram fazer. Quem não tem problema com diabetes, quem não tem problema com farinha de trigo, quem não é celíaco. Então aqui ó, três ovos grandes, inteiros. Uma colher de manteiga, essa minha é com sal, por isso que eu não vou colocar pitadinha de sal. Aqui eu tenho 35 gramas de farinha de linhaça dourada. E 50 gramas de farelo de aveia. Caso vocês estejam fazendo com farinha de trigo normal, sem fermento, aí vocês vão botar duas xícaras de 240 ml ou 250 ml, não tem problema. Aqui eu tô fazendo com farinha de linhaça dourada e com farelo de aveia. Mas tem que fazer a mistura, porque senão o bolo vai ficar quase que um agosme, não vai ficar ruim. É sempre bom fazer a mistura, porque não tem glúten. Porque é para o seu bolo sem glúten dar certo. Meia xícara de azeite, que é o que eu tô usando, ou óleo de coco. Não tiver problema nenhum com isso. Pode usar o óleo que você tiver, de preferência que não seja de soja. Porque o óleo de soja interfere no sabor. Aí você usa óleo de milho, óleo de canola. Certo? Se você não estiver fazendo jogo daete, você pode usar açúcar demerara, pode usar açúcar mascavo e o açúcar normal. Qualquer açúcar que você tiver em casa. Você vai usar uma xícara de 240 ml ou 250 ml. Para cada duas quantidades de farinha, metade de açúcar. Aqui eu vou usar xilitol. Se eu uso adoçante de forno e fogão que você tiver em casa. Eu vou usar duas colheres de sopa. Ou 30 gramas de adoçante de forno e fogão. Meia xícara de água. Ou leite vegetal. Quem estiver fazendo dieta, seja ela qual for. Ou se não estiver fazendo dieta, o leite que você tiver em casa. Como eu só tenho leite de coco. E eu não gosto do leite de coco com maçã. Então eu vou bater isso aqui agora. Vocês podem bater no liquidificador como eu já disse. Batam por no mínimo dois minutos. Eu já bati bem. Olha como está airada a massa. Está vendo? Batam até ficar assim, bem espumosa. Eu vou colocar aqui a maçã. Que eu resolvi cortar assim. Só fatiar. Deixa eu mostrar a forma. A forma eu passei. Um pouco de azeite. Vou colocar aqui para decorar. Sim. E polvilhei um pouco de farinha de linhaça. Vou colocar umas passas também aqui. Vocês estão vendo, né? Direito em como eu estou fazendo. Ocupando aqui os espaços. Para ficar mais escuro. Eu acho que ele vai ficar bonito por cima. Então aqui eu vou colocar a maçã. Eu estou usando a Fuji. Você usa a maçã que você tiver. De preferência, quanto mais madura, melhor. Porque ela vai acrescentar um docinho aqui. E aí evita de você utilizar mais açúcar. Outra coisa também. As farinhas que não tem glúten, né? As farinhas low carb. Elas pedem mais líquido. Diferente da farinha de trigo. A tendência é elas ficarem sugando. O que vocês colocarem aqui. Certo? Elas não precisam. Então aqui no descanso. Com uma farinha de trigo. Quando eu faço o bolo aqui com vocês. Eu digo. Descanso em cinco minutinhos. Bota para a pré-aquecer o forno. Com farinha de low carb. Farinha sem glúten. Você não precisa desquentar tanto o forno. Tem esses detalhezinhos aqui. E é sempre misturar duas. Vocês vão ver que o peso delas são diferentes. Agora com relação ao fermento. Se você optar por colocar. Porque também nem sempre a gente coloca fermento. Porque não é tão necessário assim. Porque nem sempre o bolo cresce. Bolo sem glúten. Nem sempre ele fica tão fofo. Como os bolos de farinha de trigo. Os bolos com glúten. Mas aqui o sistema é o mesmo. Mexeu. Que aí é a questão do fermento. Mexeu. Tá pronto. Tá? A massa é linda. E vamos passar aqui para essa por minha. Vocês podem colocar aqui canela. Então ele agora vai para o forno. E como eu falei. Não precisa de pré-aquecer o forno. Mas se por uma questão de hábito. Você quiser pré-aquecer. Cinco minutinhos só. Deixa eu mostrar como é que ele ficou. Tá vendo? Ele baixa um pouquinho. É um bolo sem glúten. Pode ter bolo com glúten que ele cresce. Vai depender da mistura de farinha que você escolher para fazer. E lembrando que ele tem maçã. Que é úmido. Coloquei em pedaço. Certo? Então agora a gente vai desenformar. Tá vendo que ele grudou. Isso é por causa da minha opção. Que foi colocar a linhaça dourada. A farinha de linhaça. Outra dica também. Eu estou falando da farinha de linhaça. Comprem a linhaça. A semente mesmo da linhaça. Aí você bate no liquidificador. O processador. O que for. Não comprem a farinha. Mesmo não. Porque ela oxida. Aí pode dar um amargor. O que a pessoa faz? Só é triturar no liquidificador. Se precisar mais fininha. Aí você peneira. Certo? A mesma coisa de qualquer bolo. Passar a faquinha. Aqui. Ele vai soltar. Só para criar. Certo? Bolo lindo. Não vou omitir para vocês. Ele grudou um pouco. Mas aí a gente coloca de volta. Ficou a maçã. Grudou. Lá. Aí dependendo do que vocês colocarem. Vocês podem substituir o xilitol. O xilitol não. Vocês podem substituir a linhaça. Porque ela fica meio gelatinosa. Que foi o que eu coloquei. Para corvilhar. No lugar de colocar outra. Eu poderia ter colocado. Faralha de aveia. Por exemplo. Mas como a cor da linhaça é mais bonita. Eu optei por ela. Aí pode ter sido isso. Então vocês podem colocar. Um pouquinho de xilitol. No final. Ou somente o. Óleo de coco. Ou azeite. Que vocês optarem para colocar. Se vocês estiverem fazendo. Numa opção diet. Né? Tá vendo aqui. Como ele fica lindo. Com as passas. Se vocês também optarem para colocar. E as maçãs. Para decorar. Aí eu vou dar outra dica para vocês. Porque eu tenho uma colher de chá. De canela. Eu vou colocar aqui na peneirinha. Porque canela com. Banana. Com maçã. Tudo de bom. Né? Então aqui. Vocês colocam na quantidade. Que vocês gostarem. Isso já dá uma decorada. Não esqueçam de passar lá na descrição do vídeo. Que além das quantidades. Eu vou colocar também o tamanho dessa forma. De bolo. Certo? Ó que linda. Ó. Vocês podem colocar ou não. Se for com banana. Se for com banana. Vocês não gostam de canela. E quiserem colocar alguma coisa assim. Vocês podem colocar. Chocolate em pó. Acima de 70%. Ou cacau. Vamos aqui colocar. Cortar uma patria. Bem bonita. Para vocês verem como é que ficou por dentro. Olha como é que ficou por dentro. Extremamente fofinho. Tá vendo aí? Super airado. Vejam também aqui no canal. A receita do pão. Que não vai farinha de trigo. Sem farinha nenhuma. Na verdade. Aquele pão que eu fiz. Um pão doce. E óbvio né. Eu não sou nutricionista. O meu papel aqui. É. Usar a minha criatividade na cozinha. E passar receitas gostosas. Tem dono de casa. Dona de casa. Que tem diabetes. Que não pode comer algumas coisas. Então. Cozinheiro é isso. É usar a criatividade. Então. Para a gente não ficar. Somente naquela coisa de. Banana. Com canela. E granola. Né. Para fazer dieta. Franguinho. Grelhado. Ninguém merece. Só aquilo. Ótima opção. Bolo de maçã. Com linhaça. Para vocês. E aveia. Que eu sei que é maravilhoso. Para diabéticos. E canela também. Que eu sei que tem uma ação. Termogênica. Procurei saber do nutricionista de vocês. O que é que é termogênico. Certo? Legal né gente. Essa receita. Então. Quem não fez ainda. Faça. Comenta aí. Me digam o que achou. Que eu vou gostar de saber. Tá certo? Vão lá na descrição do vídeo. Que eu deixo todos os ingredientes. Como sempre. Todos os detalhes para vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar as notificações. E deixar um like. Que é para me ajudar. Tá bom? Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.